Alunos e professores das ciências médicas comemoraram São João com seus pacientes. Nós fomos conferir. Os idosos que vivem na mente verão um dia bem diferente na companhia de professores e alunos do segundo período do curso de medicina. Esse modo tem como temática o cuidado. E quando a gente parte do cuidado, a gente trabalha os alunos desde o acolhimento até várias amplitudes, vários aspectos em relação ao cuidado. E a gente fecha o módulo, como a gente fechou no semestre passado com o Natal. E já que a gente está em época junina, a gente vai fechar o módulo com uma festa junina, uma grande quadrilha, para celebrar o cuidado e incluir socialmente as pessoas que estão albergadas num processo de exclusão social. E os alunos capricharam. Não faltou nada. Forró, comidas típicas e muita animação. Isso para a gente é muito compensador, sabe? A gente fica muito satisfeito em ver a felicidade deles. E além disso, a gente já está dando saúde a eles, porque saúde não é só a ausência da doença. E sim é o bem-estar físico e social também. Eles se sentem mais valorizados. A gente, na verdade, pensa que está fazendo muito por eles, mas na verdade está recebendo muito mais. Achei que foi muito boa essa iniciativa do módulo de atenção e saúde. Acho que é isso. Acho que são esses momentos que a gente vai ficar marcado. Os idosos aprovaram a iniciativa. Está ótima. Para a gente, para a gente, para a gente, para todo mundo, né? Quem não gosta de uma coisa dessas, né? Para mim é especial. Para a gente aqui, para nós é uma felicidade, uma dada por Deus. E o Arrastapé também contagiou os pacientes do grupo de idosos da Clínica Escola de Fisioterapia. A gente vê que melhora a qualidade de vida deles, melhora a autoestima, né? Então, o nosso objetivo é esse, né? A gente trabalha com eles na priscina, eles fazem todo tipo de exercício, né? E além do mais, essas festividades melhoram realmente o convívio com eles. Quadrilha, casamento matuto e até um concurso para eleger o rei e a rainha do milho. Nesse momento, não estou sentindo dor em nenhum. E muito feliz porque temos uma família aqui dentro do Profage, né? E faz quatro anos que já estou aqui e, graças a Deus, tudo maravilhoso. Os alunos que participam do projeto aprendem e se divertem ao mesmo tempo. Para a gente é muito gratificante, Camila. É muito prazeroso promover essa festa para esses idosos. Tendo em vista que muitos possuem patologias que incapacitam de aproveitar o São João. E esse momento aqui para eles é único. Além do mais, nós estamos trabalhando com ele também a fisioterapia. Trabalhando coordenação, equilíbrio, promovendo essas dinâmicas da quadrilha. Viva! Viva! Viva o Nago! Viva! Viva o Nago! Viva!